No episódio de hoje do Truques e Dicas, a equipa do Salão de Jogos vai desvendar a gigantesca Mythrol Edition, a edição suprema de colecionador de Shadow of War. A continuação da saga iniciada com Middle Earth Shadow of Mordor, onde acompanhamos a saga de Talion e a sua outra metade celestial, Celebrimbor, em busca da destruição do exército de Sauron. Bem-vindos a mais um Truques e Dicas no Salão de Jogos e para a BTV. Como já perceberam, trouxemos uma caixa gigantesca para apresentar hoje no Truques e Dicas. Mesmo, um bocado gigante, demais até. Temos alguns problemas de logística para conseguir ter. Estava a ver que não tinha abraços para segurar esta caixa. Ela nem é assim muito pesada, é mais o tamanho porque acaba por ser um bocado desconfortável pegar nela. Como perceberam, viram Talion, a personagem principal do Shadow of War, Middle Earth Shadow of War, que dá seguimento ao Shadow of Mordor. E traçamos, então, uma edição de colecionador super completa para vos mostrar. A caixa, como já perceberam, tem esta figura de Talion, mas depois também tem o Calimbror do outro lado. Eu não vou fazer aqui rodar que isto vai correr mal e é melhor não. Esta é a Mithril Edition. Portanto, queres começar por quê? Por todas as coisas pequeninas, não é? Por todas as coisas pequeninas, que talvez seja mais fácil de mostrar. Começamos pela mais pequenina toda, se calhar, que é esta. A banda sonora, numa altura em que temos um mundo completamente digital, é engraçado e é interessante saber que ainda há o cuidado de incluir uma banda sonora. Duplo CD? Exatamente, duplo CD, numa edição de jogo. Ou seja, um CDzinho duplo e depois nothing will be forgotten. Especialmente para aquelas pessoas que gostam e são fãs do Lord of the Rings, vão encontrar o mesmo ambiente de banda sonora, tal como a Warner Bros. Games e Monolith nos têm trazido também com este Middle Earth Shadow of War. Depois, a edição PlayStation 4, mas a edição então de colecionador, porque tem uma Steelbook Case. Exatamente, Steelbook Case. A Steelbook Case, como vocês poderão ver, depois não tem aqui o nome do jogo, mas por uma razão muito simples, porque para permitir, quando abrem, terem então a imagem completa do herói do nosso jogo. Na realidade são dois. Sim, é um incorporado em outro, portanto, é uma dupla. Depois temos os conteúdos normais, o jogo em si, e depois uma série de DLCs da Gold Edition, da Mythril Edition, e ainda mais quatro orques que poderão combater connosco, e uma espada especial. Que farão parte, nomeadamente, do nosso exército, porque essa é também um dos componentes fundamentais deste Shadow of War. Para quem jogou Shadow of Mordor, por exemplo, sabem que tinham o sistema Nemesis, onde basicamente iam derrotando orques e capitães de orques, só uroques, para conseguir subir no exército e depois recolhê-los para a vossa força aliada. Nesta vez, e desta vez, nomeadamente no jogo, vão conquistar fortalezas. Poderão conquistar fortalezas online aos vossos amigos, ou a pessoas que não conhecem de lado nenhum e que querem simplesmente dizimar, e vão com o vosso exército, que vão construindo, e aqui têm quatro para vos ajudar, desta edição especial, para exatamente isso, conquistar a fortaleza. Depois também há a vertente PVE, portanto, Players vs. Environment, em que, basicamente, podem fazer o mesmo com estes orques. Sou todo aqui a tentar chegar mais de pressa. A última coisa desta edição. Referida ainda, antes de mostrares esta caixa com mais alguns conteúdos, que esta edição, por fazer parte desta edição do colecionador, já traz todos os componentes e conteúdos do passe de expansão, portanto, do Season Pass, em relação a futuros DLCs que vão ser lançados para o Shadow of War, e nomeadamente com alguns acessos privilegiados, por exemplo, como diz aí, a um cofre que faz parte também do sistema de microtransações que foi incorporado neste jogo, mas que não é necessário para aqueles... Para usufruir do jogo, não é necessário esse microtransação. Para usufruir do jogo, não é preciso nada fazer microtransações, só até mesmo para a questão das fortalezas e para o momento online, é que os booster packs aumentam e ajudam muito a que mais rapidamente consiga chegar até lá. Aqui, esta é uma última caixa. Acaba de ser apenas uma caixa onde nós podemos pôr os outros conteúdos todos para mais fácil armazenar, em vez de termos este caixote todo a guardar, por exemplo, no armário, como este aqui atrás de nós, facilmente conseguem guardar esta caixa no restante. No entanto, tem uma coisa gira. Eu acho que agora estava a pensar nisto, que é uma réplica do anel, do One Ring to Rule Them All, que é magnética, portanto, como têm imães atrás, vocês podem pôr no vosso frigorífico e terem um imã para os que voarem a todos. Também podem meter no dedo, caso... Tenham dedos grandes. Gigantes. Gigantes, neste caso. Mas não é só isso que está aqui dentro. Dentro da caixa temos também um mapazinho em... em tecido, não é? O Pedro vai tentar abrir. Vou mais rápido. Portanto, eu vou tirando o resto das coisas para vos mostrar logo em seguida. Sim, aqui bonitinho. Aqui está. É mesmo em tecido, portanto, vão perceber que é mesmo um plástico duro. Um plástico em tecido, é quase como se fosse impermeável. Aqueles impermeáveis que se vestem. E basicamente temos aqui, então, os cinco minimapas que vamos encontrar em relação a este jogo, que vão ter que conquistar para depois chegar, então, ao fim e derrotar Sauron, que no fundo, no fundo, é a ideia... É um mausão. É a ideia de todo o jogo. Depois temos ainda aqui uns autoclantezinhos. Basicamente, esses autoclantezinhos são a relação ou a demonstração das tribos que existem. Terror, Mística, Feral, Dark, Machine, Warmonger e Marauder. São as tribos, então, nos diferentes mapas, nas diferentes zonas que existem. E depois, litografias. São três. Já vem o pormenor depois também. E por fim. E vamos ao ponto alto. Uma caixa de esferovite. É uma caixa de esferovite, de facto. Portanto, esta é a recriação de uma das batalhas mais míticas do jogo. Do jogo. Vocês vão perceber. Está seguro? Um bocadinho de plástico. Ok. A estátua é, de facto, como conseguem ver, é um bocadinho gigantesca. Só a ver se tinha... Edição numerada? Eu seguro. Não. Não tem? O menos que eu consiga ver. Mas é uma das batalhas mais espetaculares. E fãs de dragões têm aqui um dragão muito bonito. Portanto, nós fazemos sempre a avaliação. Sim, é plástico levezinho. Porque nota-se... E pá, nota-se nesta asa, nesta asa principalmente. E nesta, nota-se que é assim, mais levezinho. Apesar de ser plástico, e como tem este... Efeito bronze, não é? Exatamente. Efeito bronze até fica bastante interessante. O momento está bastante detalhado e é efetivamente gigante. Sim. E tem vários pormenores. Não, mesmo no nosso herói, tem ali alguns pormenores. Apesar do pequeno tamanho dele, comparativamente com o resto da estátua, é bastante interessante. Eu gosto. Gosto dela. Eu gosto muito. A base é muito leve. Tens medo disso. É louca. E ela, com uma base tão leve, reparem, se eu tentar equilibrar na mão, ela inclina-se para trás. Portanto, ponham-a numa superfície estável. Ok? Portanto, é a batalha entre, e aqui o Feliz é da Minha Cábula, Targorod Balrog contra Carden Drake. Portanto, é essa a recriação. O Balrog a gente conhece já. Sim. Dos Santos Anéis mesmo. Pronto. E esta é a edição Mithril de Shadow of War. Mithril of Shadow of War. E podem também ver algumas imagens do jogo através do nosso site, por exemplo. E também a análise. A análise no site do Salão de Jogos. E por aqui, no Trocos e Dicas, continuamos a nossa senda. No próximo Trucos e Dicas, vamos até ao Antigo Egipto, à boleia da nova Xbox One X e da Ubisoft, com o novo capítulo de Assassin's Creed, denominado de Origins. Não percam! E aí